E ae galera, beleza? Bom aqui o LXD, estamos aqui na parte 9 de detonando, destruindo, quebrando, falei o certo na última, né? Digimon World 3 então, na nossa parte 9 aqui, né? Vamos dar uma acelerada. Bom, eu acho que se eu não planejei errado e nada me fuder, teremos mais umas 2, 3 partes no máximo, porque agora é o que nos resta pra zerar o jogo. Os dois últimos ID's dos chefes, né? Da Diamaterasu, Magami Chief e o fim do jogo. O problema é os vai e volta, se perder no jogo, que pode ser frequente. E é chato pra caralho, tá ligado? Sem ser isso, estamos tranquilos. O PADs preparados, só vai. Lásque-se, colega. Estamos no level 37 já. Catei mais XP do que eu pensei, tipo, durante a run, porque apareceu muita luta aleatória. Então, acaba dando uma farmadinha. Como eu não tô correndo de nenhuma, praticamente. Então, ganha um XP considerável por causa disso. Adiós. Adiós. O primeiro caminho que a gente vai ter que pegar é descendo aqui. E esse buraco aqui, colega. Agora a gente vai seguir um caminho aí. O primeiro caminho que a gente vai ter que pegar é descendo aqui. Show, Agumon. Estamos no caminho correto. Só segue a vibe. Quero brigar aqui não, viu? Obrigado. Chorreia na mão. You're in the right way. Faz o caminho aqui. Chegamos. Chorreia na mão. Obrigado. Pelo menos ele tá deixando correr. Porque eu tô forte. Esse bicho é meio cagão também, né? Minha sorte é essa. Achou o Kotemon ali, é o caminho certo. Plug Cape. Perfeito. Buraco ali em cima, ó. Voltamos pra Aska. Eu acho que eu tenho alguns pontinhos pra treinar. Vou dar uma olhadinha. Opa, tem bastante. Vamos talar a força no máximo. Se possível, né? Porque se ele não errar, ele vai talar praticamente essa força. Ó. Too late, bro. Pega o Speed, então. Pula a corda. Ah. Boa. Mais 10 na Speed. Provavelmente vai ser a última vez que nós vamos treinar, porque eu não vou ter tanto tempo mais palpar. Agora não vai rushar até o final. Então essa vai ser provavelmente a última vez que vai treinar aqui. Porra, da outra vez tinha dado perfeito. Dessa vez fui trollado, hein? Queria chegar pelo menos 900 de Speed, mas... 862 é um bom número. Deixar a defesa um pouquinho menos papel. Pra gente resistir um pouco mais aos danos. Tem hora que os críticos estão matando nós e não querem isso, não. Perfeito. Tá bom. Excelente. Excelente, coleguinha. Vamos lá. Eita. Gostei que tinha travado ali. Bizarro. Voltando. Então, Lisa, tá foda. Tchau. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E agora Se inscreva no canal E aí 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 E aí